Olá, estamos iniciando pelo canal Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje, teremos o privilégio de conversar com o professor Carlos Roberto Jamil Culli. Vamos revisitar a formação básica e superior do nosso convidado e analisar a educação brasileira e revisitar suas atuações no Conselho Nacional de Educação, na presidência da CAPES e na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O nosso convidado é graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Nossa Senhora Bendianeira e Mestre e Doutora em História, Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Universidade de São Paulo e pela Ecole de Outre Etudes em Ciências Sociales da Universidade de Paris-Sinco. Sua atuação é em várias áreas da educação. Publicou 141 trabalhos em revistas especializadas, 84 capítulos em livro e 14 livros. Orientou 38 mestrados, 6 doutorados e supervisionou 4 pós-doutorados. É professor titular aposentado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Foi membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e membro do Conselho Nacional de Educação. Foi também membro da Comissão de Educação da SBPC e também vice-presidente dessa instituição e foi presidente da CAPES. É pesquisador, sênior do CNPT. Recebeu muitos prêmios e homenagens, dos quais destaco. Prêmio Paulo Freire, da Associação Nacional de Pesquisa Pós-Graduação em Educação, AMPED. Professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. A Ordem do Mérito Nacional em Educação, o Prêmio Anísio Teixeira, da CAPES. E professor Honores Causa, da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado, professor Carlos Roberto Jamil Pugli, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação básica e superior até chegar a ser docente da Universidade Federal de Minas Gerais. É um prazer enorme revê-lo. Nós que nos conhecemos desde as leads da reunião dos pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, depois na SBPC, na Comissão de Educação, depois trabalhamos juntos na CAPES, e aquela sua presença sempre é muito significativa nas diretrizes curriculares da Educação de Jovens e Adultos, do Conselho Nacional de Educação. Então, é um prazer enorme retomar um pouco essa nossa parceria, que é de longa data. Eu me formei em filosofia e eu gostaria de ter continuado a pós-graduação em filosofia. Entretanto, os tempos da ditadura foram muito difíceis, então eu me desloquei para a Universidade Católica de São Paulo, que havia recém-aberto um programa de filosofia da educação. Então, eu me aloquei ali e me tornei, vamos dizer assim, um converso para a educação. Eu que já lecionava no ensino médio, na rede de São Paulo, e depois também estava lecionando na própria PUC de São Paulo. E naquele incentivo de fazer uma carreira acadêmica, então eu procurei o mestrado, fiz o mestrado, aí em seguida fiz o doutorado, em 1979. E nesse intervalo, quando eu era doutorando, o programa de mestrado, então só de mestrado da UFMG em educação, ele tinha um número pequeno de professores, porque muitos deles estavam fazendo o seu doutorado no exterior. Era preciso reforçar o programa e o Conselho Federal de Educação havia exigido esse reforço. Então, eu fui convidado para reforçar o programa de mestrado da UFMG. E ali, então, num verdadeiro salto abrahâmico, eu deixei São Paulo e me mudei para Minas Gerais, onde estou até hoje, 43 anos aqui em Minas Gerais, fiquei 24 anos na pós-graduação da UFMG, e no interior dela, não só orientei, mas também lecionei, e foi dentro da UFMG que eu estabeleci contatos preciosos, quando eu fui pró-reitor de pesquisa adjunto, do saudoso amigo que nós tivemos, e onde nós nos conhecemos no encontro de pró-reitores de pesquisa. E ali, então, eu me tornei, fui indicado, por exemplo, pela SBPC, como membro do Conselho Nacional de Educação, o ministro Paulo Renato avalizou, e assim eu me tornei membro do Conselho Nacional de Educação, num momento muito importante, que era de regulamentar a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Eu me aposentei pela UFMG, mas fiquei aposentado uma semana, porque o reitor da PUC simplesmente falou, não, professor Cury, venha para cá e tal, eu protestei um pouco, mas, na verdade, estou até hoje na PUC, desde o ano 2000, e lá também atuo na pós-graduação, de maneira que continuo com essas atividades ligadas ao Conselho, ligado à SBPC, e ligadas às associações científicas. É isso, professor Isaac, e é um prazer muito grande revê-lo e estar de novo consigo. O prazer é recíproco, e não podia ser de outra maneira. O professor Cury, em 2010, publicou um livro intitulado Por um Sistema Nacional de Educação. Poderia destacar as propostas feitas nessa publicação? Perfeitamente. A história da educação do Brasil, professor Isaac, ela tem uma falha muito grave, que é o que eu chamo da continuidade e da descontinuidade. Então, você tem governos que se sucedem e que cada governo se julga o marco zero da história. Como quem diz assim, comigo começa o marco zero da história. E o que ficou no passado, mesmo que tenha sido bom, isto terá que ser descartado. Então, nós temos rupturas muito de descontinuidade administrativa e gestionária frente a uma situação que vem desde a escravatura de uma grande desigualdade no acesso à educação, na permanência à educação. Então, um sistema nacional de educação seria aquele momento pelo qual haveria uma conjugação de esforços que respeitaria o regime federativo, respeitando a autonomia dos estados e dos municípios, mas haveria uma coordenação efetiva do Ministério da Educação no sentido de que políticas educacionais ancoradas em lei, ancoradas na Constituição, elas não poderiam ser desconstituídas nem sofrerem retrocessos e, então, você teria alguns fóruns, alguns coletivos que, a despeito da rotatividade dos governos, eles continuariam. E daí, então, essa ideia de um sistema nacional, que não é, na educação, um sistema único, é um sistema nacional, portanto, federativo. Não é monopólio do Estado, ele inclui a diversidade federativa, mas inclui também a dimensão particular, a dimensão privada. Então, no passado, cada vez que se colocava a questão do Sistema Nacional da Educação, as entidades privadas, muito conservadoras, achavam que haveria um monopólio do Estado. Não há esse monopólio do Estado, nunca houve. Professor Isaac, só um monopólio do Estado é o Estado quem avaliza os graus acadêmicos. Aí, sim, neste caso, há um monopólio, sim, mas dos graus acadêmicos, mas não do exercício da oferta da educação. Essa oferta é aberta. Agora, todo mundo quer que o seu diploma, seja de instituição privada, seja de instituição pública, ele tenha um valor oficial. E isso quem dá é o Estado. Por outro lado, a União sempre não gostou muito do Sistema Nacional, porque ela diz que se abrir um sistema nacional, nós seremos apenas o caixa financeiro. Então, isso não interessa. E também, alguns Estados sempre reclamaram que talvez houvesse uma invasão da autonomia dos Estados. Então, esse sistema nacional, ele sempre foi rechaçado. E ele só entrou na nossa Constituição com a Emenda 59. Então, eu sempre digo e sempre continuo dizendo, o sistema nacional, professor Isaac, já existe, mas em que que ele consiste? Então, nós estamos hoje no Brasil na passagem da existência para a consistência. E essa consistência é que ela está sendo discutida hoje no Congresso Nacional, de maneira que a gente tem que participar para que o Sistema Nacional de Educação, ele seja democrático, federativo, participativo e com consciência da população e dos educadores a respeito da sua importância para que haja uma continuidade virtuosa e não uma descontinuidade viciosa que pautou a história da educação. Professor Cury, tem sempre uma atividade notável como membro do Conselho Nacional de Educação e também como presidente da CAPES. Poderia analisar a atual educação brasileira e indicar as prioridades para a próxima década? Professor Isaac, a educação brasileira no momento está conhecendo uma desconstrução muito perigosa. Essa desconstrução perigosa ela significa de um lado o esquecimento do Plano Nacional de Educação, que estabeleceu linhas até 2024 para que nós pudéssemos, mediante metas e estratégias, ter esta continuidade virtuosa no âmbito do planejamento nacional, estadual e municipal ao qual me referi. essas grandes questões da educação, como inclusive o enfrentamento da educação no âmbito da pandemia, essas grandes questões, todas elas ficaram ou esquecidas ou secundarizadas e os atuais ocupantes do governo estão se preocupando com questões menores, como uma pauta de costumes ou então com homeschooling ou então escola cívico-militar, coisas que atendem uma minoria muito pequena e esse universo de 48 milhões de crianças, adolescentes e jovens que fazem o exercício da casa escola da casa escola, isso está sendo no mínimo esquecido pelo atual governo. Então, nós temos hoje problemas muito sérios ligados à questão da qualidade do ensino fundamental, ao acesso e permanência no ensino médio, à qualidade do ensino médio e nós temos no ano que vem nós temos o término da lei de cotas sociais no interior das quais reside as cotas étnico-raciais e nós temos que pensar sim como dar prosseguimento a esta lei que também ela atingiu a questão da equidade. e agora mais recentemente, professor Isaac, nós estamos tendo um problema de descontinuidade muito severa num santuário de produção do conhecimento, um santuário que sempre esteve na base da elevação da carreira docente, dos pesquisadores, e lá onde nós trabalhamos em 2003 que é essa ACAPES, então nós estamos vendo aí também uma erosão muito significativa e destrutiva para a produção do conhecimento, isso quem pensa o futuro como a União Planetária pensa não é possível, que nós estejamos passando por essa de sabores e por esse retrocesso no âmbito da formação acadêmica tão importante, tão significativa para novos mestres, novos doutores, novos pesquisadores com abertura para o mundo, com abertura planetária, com abertura ecológica de que tanto nós precisamos hoje. Obrigada. eu estou lembrado, professor Cury, que acho que no início do século XXI, eu na ocasião era reitor da Universidade de Mugidas Cruzes e fui a uma audiência pública assistir, uma audiência pública no Conselho Nacional de Educação em que, salvo engano, o caro amigo era o presidente da Comissão da Reforma da Introdução das Bases Curriculares do Ensino Básico e eu no auditório o caro amigo me identificou e veio falar comigo, dizendo, Isaac, o que você está fazendo aqui? Nós vamos discutir o ensino básico, você está na reitoria e eu respondi que o sucesso da universidade depende da qualidade dos regressos do ensino básico, e quando começou a discussão eu não tinha pedido a palavra, você estava dirigindo a discussão, me deu a palavra para fazer uma pergunta ou sugestão e eu sugeri de improviso que se introduzisse atividades no ensino básico que estimulassem os estudantes a pensar e propôs a introdução do jogo de xadrez que depois foi introduzido como recomendação. Então o professor Curio queria enfatizar que apesar de estar envolvido muito na pós-graduação no ensino na política ele é um apóstolo da educação no ensino básico que realmente é o que vai como dizia Anísio Teixeira consolidar a democracia no Brasil. O professor Curio teve atuação importante na sociedade brasileira para o progresso da ciência inclusive foi o vice-presidente dessa entidade. Poderia ressaltar a importância de termos no Brasil um sistema robusto de ciência e tecnologia? Veja professor Isaac que a sociedade civil é chamada a cooperar com a educação. Nós não podemos ficar apenas no âmbito das agências estatais elas são importantes conselhos secretarias tudo isso é muito importante mas a liberdade que se tem no âmbito das das organizações da sociedade civil elas propiciam uma espécie de como direi de abertura de janelas para que um vento novo entre. Então eu vejo na sociedade brasileira para o progresso da ciência e suas similares como academia brasileira de ciências e outras similares eu vejo como uma espécie de abertura para uma renovação uma abertura para novos ventos abertura para novas formas também de como eu diria de aperfeiçoar aquilo que se passa no âmbito das agências estatais então a sociedade brasileira do progresso para a ciência academia brasileira de ciências tem esse papel de impulsionar a renovação dos quadros mediante a sua crítica e suas reuniões anuais e as suas conferências regionais e também as suas publicações professor Cury o movimento 2022 2030 o Brasil e o mundo que queremos ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo e o mundo também melhor e mais justo poderia no final da nossa conversa enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem vocês jovens vocês não são o futuro do país vocês são o presente do país mas vocês guardam dentro de si o potencial do futuro e é justamente quando vocês conhecendo melhor o ambiente que os cerca conhecendo melhor o contexto que os cerca vocês vão entender a importância de vocês em continuarem a construir mediante a ciência mediante a reflexão crítica vocês poderão dar continuidade a coisas que nós sêniores nós teimosos com a educação nós já demos muito de nós então eu diria o seguinte em relação a dois pontos específicos primeiro a geração do professor Isaac e a minha foi capaz de desconstruir a ditadura mas talvez nós não tenhamos tido a capacidade de construir a democracia então essa é uma mensagem que eu deixo o segundo ponto que eu vejo é que hoje existe uma questão que atravessa o conjunto das questões é a questão da ecologia é a questão da sustentabilidade do nosso mundo então os jovens vocês têm especial sensibilidade para essa questão e essa questão ela retroativamente ela implica contextos sociais contextos políticos e podem significar no caso de vocês um caminho para que nós reconstruamos de que tanto precisamos esse Brasil pela mensagem professor Cury todos assinamos embaixo queria antes de terminar o programa lembrar registrar uma importante encontro que tivemos na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais na construção de um manifesto que foi endossado por 27 entidades importantes da sociedade brasileira foi na sua sala que com a colaboração de nossos estimados amigos e colegas Mozart Neves Ramos e Daniel Cara fizemos a primeira minuta desse manifesto e vamos continuar a lutar estimular os jovens para que esses manifestos que vem lá desde a década de 30 realmente se transformem em realidade queria então novamente professor Carlos Roberto Jamil Cury agradecer por essa importante e interessante conversa muito obrigado sim certo esse e outros programas do movimento 2022 2030 o Brasil e o mundo que queremos podem ser acessados no canal youtube do canal Supre gostaria de agradecer imensamente a todos que estiveram com a gente e nos encontraremos em uma próxima oportunidade até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto